E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon Esse jogo fenomenal que Tubarão tá curtindo demais E eu tô gostando do feedback de vocês, tá apoiando aí, valeu? Então bota o like aí se você não viu meus vídeos de ontem desse jogo aqui E o de Hungry Shark World e Evolution, corre lá e assiste porque o YouTube não notificou vocês Tenho certeza absoluta, tá? É o seguinte, hoje nós vamos partir pra nossa evolução, vamos evoluir os parques aí, beleza? Vamos subir um patamarzinho aí, tá? Mas então eu queria deixar pra vocês sentem o seguinte Esse jogo não tem na Play Store ainda, só tá em pré-registro, tá? Vou deixar o link aí embaixo do pré-registro da Play Store, beleza? Faz o pré-registro que vocês vão ganhar um bônus aí, vai ganhar um ovo de páscoa boladão E também tem um jogo pra você que quer jogar ele agora Corre aí o primeiro link na descrição que é do APK Puri, beleza? E corre lá, beleza? Vamos lá, vamos fazer logo um up aqui nele aqui, ó Vamos gastar aqui 7 de ouro aqui, show de bola Show de bola, coletor aí, beleza Deixa eu tirar uma foto da criatura aqui, hein? Olha isso, cara, olha isso Como é cavernosa, boladona Vou tirar um print aqui agora Ih, rapaz, ela ficou nervosa ali, hein? Ela ficou nervosa ali, vou tirar um print agora Não, primeiro eu vou tirar... É, vamos... Vamos tirar um print aqui, vamos tirar um print aqui, agora não Agora não vou tirar um print agora não, porque tem uma parada aqui, ó Olha isso aqui, ó Open, olha esse ovão boladão aí, galera Olha esse ovão boladão aí, show de bola Vamos abrir esse ovo de páscoa aí Vamos abrir esse ovo boladão e vamos ver o que vem nesse tempo desse ovo aí Estamos esperançosos aí, olha isso Ih, moleque Veio um filhotão boladão, olha isso Nervoso, cavernoso Cadê? Ih, tem dois Tem dois, é esse aqui? Agora fiquei na dúvida qual é Vamos partir pra nossa gameplayzinha aí, beleza? Eu não vou ver essas paradas aqui não Vamos partir com tudo aqui pra gameplay aqui Que a cobra vai fumar agora, galera Agora não sei se eu botei os mascotes, tô na dúvida Agora tô na dúvida aí E vamos que embora Moleque, brota o like aí O primeiro link na descrição Se você quiser jogar ele, baixa pelo APK Puri, beleza? E faça o pré-registro aí Também deixei o link aí pra vocês, tá? Beleza, show de bola Ah, não, nossos mascotes tá aí, ó Pelo menos um mascote Ah, não, tá o outro ali Eu fiquei bolado agora, caraca, olha isso Caraca, é muito mais sinistro, cara Muito mais sinistro mesmo, beleza? Show de bola Vamos que vamos, vamos que vamos A evolução, mais uma evolução aqui pro canal Show Dá pra pegar? Não dá, não dá pra pegar, infelizmente Ih, não pode cair ali não, turma Não pode cair ali não Sapeca todo mundo aí Sapeca essa esfumiguita aí Show de bola, vambora Se você não viu os vídeos de uma Pegamos o quê? Aquele, um coelhinho, aquela parada ali Deve ser um coelhinho, né? Beleza, show Pega um douradinho aí Vambora Vambora, vambora, turba Ih, caímos aqui na parada aqui, ó Boa Parece até uma pipa, malandro Ah, moleque Show de bola Pega aí tudo aí, ó Desce aqui, ó Show Caraca, malandro Caraca, malandro Tá devolução top, hein? Caraca, explodiu tudo Pô, tinha que ter umas paradas aqui nesses lugares assim perdidos, né? Então, ó como é que a gente tá pegando com facilidade, cara Beleza, show Beleza, show Beleza, show Isso aí, ó Pega, tá bonito Ó A gente Ah, moleque Subimos de nível Pega a estrelinha aí, ó Show Tem umas paradinhas aqui em cima Infelizmente esse dragãozinho aqui ainda é fraco Pra gente fazer aquela loucura lá em cima lá Mas a gente vai com tudo, hein? A gente vai com tudo aqui, ó Não dá, não dá Desce, tuba Vamos descendo aqui por baixo aqui Ver se a gente consegue Por baixo ir avançando Pega os dois logo de uma vez Rapaz, a facilidade dele tá linda demais, moleque Tá linda demais Show de bola Ih, rapaz, pegamos ovo Ah, moleque Ih, rapaz, cara Não, olha aqui Não tô prestando atenção direito Pega aí, ó Show, show, show Pega a pimenta Pega a pimenta aí, ó Ah, moleque Pega esse Gzinho aí, ó Beleza, show Ih, moleque Torrando todo mundo, galera Torrando todo mundo Não foi muito produtivo aqui, ó Pegamos esse douradão aqui, hein Toma com um pouco de ouro aqui, não toma? Com um pouco de ouro Vamos lá, pega aí Ai A cauda ainda bateu ali, viu Olha lá, a cauda bate, ó Tá vendo? Tem que ficar esperta aqui Ah, não, não, não Pega aí, ó A gente tem que ficar esperta aí com a cauda, hein, galera Tá? Opa Pimenta do reino aqui, ó Pimenta malagueta Essa é a pimenta malagueta Show de bola Beleza Pega todo mundo aí Pega cavalo também, ó Pega o cavalo Destrói o cavalo Pega esse arqueiro aqui, ó Boa, garoto Vamos voltar aqui A gente vai pegar todo mundo que tá aqui Só de raiva Só de raiva A gente vai pegar até o... Tem um baúzão aqui, ó Show Ah, moleque Vai, Tuba Vai Taca fogo em todo mundo, Tuba Taca fogo em todo mundo Ih, moleque Caraca Tão evoluindo, hein Tão evoluindo Tá top Tão com bastante... Ah, não pode dar esse remolica De novo Outro baú aqui, ó Show Aí sim, hein Isso sem usar mapa, hein, galera Sem usar mapa Aí, ó Outra letra aqui, ó Show Eu ainda não... Não consegui uma letra É... Completar uma letra aqui, né Tomo sem o mapa Já, já Eu vou comprar esse mapa aí Vocês vão ver Aí vai ficar top Posso também assistir um vídeo, né Que aí libera o mapa, né A gente consegue ficar gigante Aqui na parada aqui, ó Pega esse otário aí, ó Pega os peixes aqui, ó Mergulha Que a gente quer mergulha à toa, hein Beleza, show Vamos por aqui, ó Moedinha aqui, ó Beleza Caraca Não dá Não dá pra passar aqui, ó Não dá, não dá Não dá pra insistir Vambora, vambora Vamos subir aqui, ó Porque senão vai acabar morrendo aqui, ó Boa, garoto Sobe aí, ó Tacando fogo em todo mundo aí Cadê, 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 cadê Ih, apá Não taquei fogo em ninguém É isso mesmo? Agora eu consegui Agora eu consegui alguma... Ah Ih Pega aí Eu pego o morceguinho Isso, isso Pega a formiguinha aí, ó Show Caraca Pega esses bichinhos aí, ó Senão a gente vai morrer, hein Senão a gente vai morrer, hein Pega aí, ó Caraca Porra Já era, galera Já era Pega aí Caraca Caraca, moleque Que lindo Pega Ah Não acredito, cara Eu esqueci Não apertei aqui, cara Infelizmente eu não apertei Mas vamos lá Estamos subindo aí a quantidade de ouro aí, ó Show de bola Beleza Olha isso Um ovão aqui, ó Conseguimos esse uvo aqui Que a gente vai fazer com ele Não Não vou gastar gema, não Por que que o terceiro tem que ser com gema, né Parada doida é essa, rapaz Beleza Vamos botar aqui Não vou gastar gema aqui É muita gema Vamos incubar aqui, ó Botamos pra incubar Beleza Show de bola Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Qual o nível que ele tá? Qual o nível que ele tá? Ih, apra Falta pouco, hein Falta pouco pra gente evoluir a criatura ao máximo, hein Vambora Vambora O vídeo ficou um pouquinho grande Mas vamos que vamos, cara Vamos que vamos Que a parada vai ser insana aqui, hein Ih, 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 moleque Isso aí, garoto Isso aí Eu gosto de pegar essas ovelhinhas aqui logo de cara, né O jogo guarda me dá essas ovelhinhas aqui logo de cara Esses otários aqui Show, show, show de bola Acho que pena voando Tudo pra conto é lado, cara Boa Pega aí, ó Vambora Pega o formiguinho aí, ó Isso, garoto Vamos lá pra aquela parada dos goblins lá Vamos lá pra parada dos goblins lá Pra gente poder detonar eles Vambora, então Vambora Vambora Tuba falou Tá falado, tá Vamos descer aqui, ó Show Quebramos tudo aí, ó Cachotinho Pega o porquinho Geminha que a gente gastou aí, tá A geminha que a gente gastou Já recuperamos Opa Boa, garoto Destrói tudo que aqui é tudo nosso Pegamos ele Pegamos ele Pegamos ele Pegamos ele Pega eles aí, ó Ah, não deu nem tempo de estar aquela giradinha, né, safado Pega aí, ó Show Beleza Pega ali, ó Vamos Vamos Subimos de nível Tá bonito Um levelzinho a mais É muito bom Vamos lá Eu quero pegar agora Que era pegar de bruxa Cara, que só pequei ele, hein Ah, a cauda é fogo, né, cara Essa cauda dele Vamos lá, vamos lá Uma parada que eu não achei muito bom nele Por causa disso, tá A cauda vai ficando Boa, garoto A cauda vai ficando ali pra trás, ali, ó Ih, mulher Queimei geral Caraca, mano Muito bem bolado, cara Peguei a bruxinha aqui, ó Cheguei no ambiente da bruxa, hein Cheguei no ambiente da bruxa Peguei até a bruxa dourada aqui, hein Vamos pegar aqui as paradas de ouro dela aqui, ó Show Pega elas Pega aí, ó Show Vambora, vambora, vambora Pega ela ali É ela ali Não deixa ela escapar, não, hein Pega ela Cadê ela? Caraca, ela corre com a vassoura E ela atira na gente, viu Ela atira na gente Pega aí, ó Show Toma Eu ainda vou matar esse boss aqui, cara Ó Como é que mata ele? Deixa nos comentários aí Ih, olha lá O morcego dourado Querendo só pegar o tuba Aí, aqui só Só um boladão ali Que Que isso aqui? Pegamos Show Deixa no comentário Que ele já matou esse boss aí Pra gente poder Ah Pra gente poder matar também Ih, rapaz Beleza Show Explodimos aqui, ó E aí Agora a gente consegue passar pra lá Beleza Pegar um douradinho aqui, ó Ah, moleque Sapeca ele Pega essas Ah, tuba Não, pega essas paradas aí Comida Já era Já era Já era, galera Não vou gastar mais nada, tá Apesar que eu não gastei, né Na verdade eu não gastei, tá E tô deixando o comentário O que vocês acharam aí Valeu? O jogo tá espetacular Tá, tá espetacular Vem jogar comigo esse joguinho aí Vem jogar com o tuba Que eu tenho certeza Que vocês vão se amarrar Valeu? Tamo junto aí, galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau